Empresário de Juba, enfim, se manifesta oficialmente sobre possibilidade de saída da atleta, reunião que aconteceu com o dirigente do esporte e outras coisas mais. Iremos falar sobre isso, sobre a partida do Bahia contra Curitiba, do nosso time feminino, resenha com Soriano e também outras coisas mais. Isso você confere no nosso conteúdo de hoje aqui no Sou Mais Bahia. Bora lá! Bahia! 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 Bah seis pontos, meus amigos, isso colocaria o Bahia ali entre os primeiros por mais que seja o começo ainda no Campeonato Brasileiro da Série A é sempre bom começar bem, né? O início mesmo não foi tão empolgante assim que o torcedor descolou mas agora tá aí a oportunidade de conseguir fazer uma gordura que seria fundamental pra gente, tomara que o Bahia consiga vencer esse jogo. E tem jogo também no nosso time feminino, o Bahia destacou isso aí nas redes sociais, hoje também tem elas entrada gratuita em Pituasso às 15 horas tem jogo do Sub-20 última rodada da primeira fase, da fase de grupos do Campeonato Baiano e às 18 horas tem Bahia e Real Equemes pelo Campeonato Brasileiro Série A1 feminino Real Equemes tá na zona de rebaixamento, Bahia busca a classificação, busca entrar ali no G8. Se ganhar, elas vão conseguir, tá? Pelo menos o Cruzeiro elas passam, que acabou sendo derrotado no dia de ontem para a equipe do Santos. Então boa sorte aí pras mulheres de aço que possam conseguir esse resultado fundamental importantíssimo aí contra a equipe do Real Equemes e quem sabe, né? Conseguir essa classificação aí pra próxima fase que seria extremamente importante, extremamente simbólica tendo em vista que na última participação do Campeonato Brasileiro Série A1, infelizmente as mulheres de aço saíram sem vencer sequer o jogo e agora já venceram fora de casa com a Flávio Série A1 e ganharam outras três em casa tomara que elas consigam o quarto triunfo dentro de Pituaço gente, outra informação do nosso plantão do Clodo de hoje é resenha, viu velho? Resenha da boa, resenha lá no canal da Juliana Guimarães, né? No programa dela, ali na Bande News um seguidor, um ouvinte mandou uma mensagem muito boa sobre Soriano olha aí Tem quem tá na linha Guimarães aqui, quem fala aí, cara do Retiro que delícia Soriano, soltinho na cidade ontem, Ju dando um rolê nos pontos turísticos dá uma atenção mesmo a essa galera da cidade aí que tá sofrendo atenção a nossa comunidade melhorar a qualidade de vida do nosso povo pra o povo poder ter dinheiro pra ir pra jogo, pra poder viver a vida melhorar a inteligência melhorar o ambiente onde vocês estão Pô, Ju, na moral eu sou um cara muito controlado em relação a isso mas eu gosto muito das palavras, entendeu? do significado das palavras do gestual, a linguagem corporal então você percebe que é verdade a swingueira com o Carlinhos Imbral mesmo rapaz, eu dou uma semana esse cara aqui duas semanas em Salvador já tá com o cabelo azul de jacaré já tá metendo o corte dos caras aí já tá descendo na Fonte Nova comendo a carajé eita, dando um rolê na praia já vai comprar um terreno na ilha pra tirar um lazer reclamar do ferro eeeh, Soriano o moleque é solto fiquei muito feliz mesmo com o comportamento dele uma alegria muito grande essa mudança o Ícaro do Retiro é fantástico eu adoro Ícaro, um beijo no seu coração hoje ele se superou me fez chorar aqui que é fantástico, né? o baiano é fantástico todo mundo é baiano mandou aqui Ícaro é fluente em baianês ele é mesmo muito bom, velho muito boa essa resenha aí é mais ou menos pra... isso daí é a baia, velho estado puro, né? pode ser na resenha na brincadeira e tal mas é de coração é de verdade o baiano é assim é autêntico, né? o baiano não nasce o baiano estreia costumam dizer e abraçando aí Ferran Soriano o City Football Group e tomara que o resultado seja positivo aí hoje pra que eles sejam mais abraçados ainda e olha gente a galera lá do goleada da azueira trouxe uma opinião diferente e importante de se destacar colocou aí é muito legal ver time grande rebaixados o ar rival e tudo mais mas não dá pra negar que é muito pica quando praticamente todos os grandes estão na Série A aumenta muito a competitividade clássicos mais frequentes aquele ar de jogão toda rodada é mais ou menos por aí colocou a foto aí do Bahia colocou a foto do Vasco a foto do Grêmio destacando os que subiram do ano passado pra esse ano o Cruzeiro já começando bem, brocando o Bahia ganhou do Vasco fora de casa também já fez bons jogos o Vasco fez um jogo competitivo ali contra o Fluminense levando uma pressão retária segurando a onda um jogaço pegou fogo no Maracanã e o Grêmio aí também mesmo com algumas dificuldades crescendo e conseguindo seus resultados favoráveis são times que tem que realmente estar na primeira divisão mas é isso só tá aí quem tem competência qualificação suficiente pra isso se os times voltaram é porque mostraram o serviço mostraram a qualidade e se caíram é também porque eles vacilaram e o Bahia em 2021 vacilou demais mas enfim é aquele negócio dar um passo pra trás pra poder dar muitos a mais pra frente pra poder dar impulso tomara que a gente possa fazer um bom campeonato brasileiro da Série A mas tá aí a opinião da galera gente o empresário de Luciano Juba falou sobre a situação envolvendo o atleta o Bahia o esporte reunião que aconteceu e tudo mais pra poder atualizar e também contextualizar pra quem tá por fora nosso querido Marinho Júnior trouxe a informação que Juba deve vir assim que abrir a janela deve vir ali no mês de julho essa é a tendência e segundo informações do portal Gol houve uma reunião no dia seguinte a derrota do esporte na Copa do Nordeste no dia seguinte a perda do título do esporte na competição regional pra poder alinhar algumas questões ali do atleta olha aí o que disse a matéria do GE a matéria que fala sobre Juba empresário de Luciano Juba tem reunião com o esporte mas garante vai cumprir contrato até o fim diretoria e empresário reúnem-se no Recife pra tratar de questões internas referentes a Juba e Everton representado pelo mesmo agente abre aspas tem nada a ver com transferência do Juba na quinta-feira horas após o término da decisão da Copa do Nordeste a diretoria do esporte se reuniu com o empresário Rafael Normand responsável pela gestão de carreira dos Pratas da Casa Luciano Juba e Everton as conversas contudo foram para tratar de assuntos internos dos atletas e o agente garante Juba cumprirá contrato na ilha do retiro até a data prevista artilheira do Leão em 2023 o atacante tem vínculo até o dia 30 de agosto e não acertou a renovação apesar do desejo do clube por sua permanência desde então especula-se a possibilidade de uma saída antecipada do atleta abre aspas para o que disse o empresário tem nada a ver com transferência do Juba a janela está fechada foi uma reunião a pedido do esporte para tratar sobre assuntos particulares e internos de Everton e Juba sobre jogadores e a nossa relação da empresa com o esporte Rafael Normandio estava no Recife para acompanhar a final da Copa do Nordeste entre esportes e Ceará e conta que as partes aproveitaram as circunstâncias para conversar com os departamentos de futebol e jurídico do clube a situação do atacante contudo ainda segundo o empresário segue sem mudança e olha enquanto isso aparece aqui o nosso querido patrocinador parceiro global do City com propaganda massa abre aspas para o que foi dito o Juba vai cumprir o contrato dele até o final com o esporte a menos que o esporte entre em acordo com algum clube mas por enquanto não tem nada novo enfim dando a entender que é para sair ali só em agosto mas que deve rolar uma proposta para o esporte não ficar de mãos abanando ali em julho como está a situação o Luciano Juba segundo a apuração do GE tem um pré-contrato assinado com o Bahia para defender o clube a partir de setembro mas o documento não impede o atacante de negociar propostas ou mesmo acertar a transferência para outra equipe ao longo dos últimos meses o próprio Bahia fez uma oferta financeira para contar com o atacante no primeiro semestre do ano e o esporte recusou o Cruzeiro também tem Juba como alvo interesse mas não chegou a apresentar proposta neste momento a janela 300 Brasil está fechada desde o dia 20 de abril e mesmo em caso de acerto o atacante não poderia atuar por outra equipe a segunda janela será entre o dia 3 de julho e o dia 2 de agosto o contrato de Juba com o esporte se encerra no dia 31 de agosto após o encerramento da janela mas o CBF permite que o atacante atue por outra equipe ainda em setembro abrindo a exceção porque o contrato atual do atleta foi firmado antes da regra das janelas existir essa informação foi enviada pela CBF ao GE o esporte discorda da posição da entidade já está determinado inclusive foi enviado também para o nosso querido do Nordeste e você?